Finalmente eu vim fazer a comparação do fóreo fake com o fóreo original pra vocês. Se essa make já saiu no canal, eu vou deixar aqui no card pra vocês. Se ela ainda não saiu, é só se inscrever pra você ficar ligadinho aqui e não perder o vídeo dessa make. Pra você que não tá entendendo esse desafio, eu vou deixar também aqui no card o desafio que eu fiz um mês usando o fóreo original só de um lado do rosto. Ou seja, de um lado eu usei o fóreo e do outro lado eu não usei nada. E aí lá a gente viu a diferença dos dois. Então corre lá ver no fim desse vídeo, né? Lógico. E aí lá naquele vídeo eu fiquei com a dúvida se o fóreo fake faria as mesmas coisas que o fóreo original fez. E aí eu fiz um mês usando um de cada lado pra gente ver se o fóreo original vale o preço dele. Vamos lá então. Esse fóreo fake eu comprei no AliExpress e esse fóreo original eu comprei na Sephora. No primeiro vídeo teve vários comentários e eu vou comentar um pouquinho sobre a opinião de vocês nos comentários. Me perguntaram muito naquele vídeo se aquele vídeo era publi. Pelo amor de Deus, gente, vocês acham que a fóreo vai patrocinar um canal que tem 10 mil inscritos que tem em média 100 visualizações por vídeo? Me poupe, né? Eu comprei esse fóreo com o meu dinheiro, né? Outra coisa, me falaram muito, ah, o fóreo é uma esponjinha de esfoliação, ela não é pra ser usada todo dia. Gente, eu vou deixar o print do site da fóreo aqui. Ela fala que ela é pra ser usada duas vezes por dia, tá? Então é legal vocês terem o mínimo de conhecimento antes de comentar alguma coisa. Outra coisa que me falaram muito, que cada tipo de fóreo é pra um tipo de pele. Que a minha pele vai ser o fóreo mais caro e um outro tipo de pele vai ser um fóreo mais barato? Eu acho que o fóreo tem que ser universal pra todo mundo. Só porque eu tenho um tipo de pele, eu vou pagar mais caro por um fóreo? Não, né? E eu gostei muito do feedback que vocês deram naquele vídeo. Muita gente falou que o fóreo se comportou do mesmo jeito na pele. Que ficou com raiva porque pagou caro e deu muita espinha, igual deu em mim. E teve muita gente que falou que o fóreo foi maravilhoso na pele delas. Então a conclusão que eu cheguei é que o fóreo se comporta diferente em cada organismo. Em cada pele ele vai se comportar diferente. Agora vamos lá falar um pouquinho de cada um. Primeiramente, mesmo que o formato das duas seja diferente, o formato das cerdas, elas são iguais, tá? Eu acho que fez o mesmo efeito na pele. O que eu vejo de muito, 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 muito diferente aí de pertinho, vocês podem ver, é a maciez de cada cerda. Podem ver que a fóreo fake, gente, ela é muito rígida, muito bruta. A fóreo original, ela parece que faz um carinho no rosto. Isso eu pude perceber durante o banho. A cada vez que eu passava a fóreo fake, eu tinha que fechar o olho de medo dela machucar meu olho. O que não acontecia com a fóreo original. Porque ela é tão delicada, faz um carinho mesmo, que eu não preciso nem fechar o olho na hora de aplicar ela. E aí, vamos ver a diferença dessas esponjinhas, uma de cada lado do rosto? Roda as imagens! Eu vou começar com a imagem de hoje. Eu quero que você me fala aqui nos comentários qual lado eu usei a fóreo fake e qual lado eu usei a fóreo original antes de eu revelar qual é. E aí, será que você acertou? Eu usei do lado direito a fóreo fake e usei do lado esquerdo a fóreo original. Ao contrário de quando eu fiz o primeiro teste. No primeiro teste, eu usei a fóreo original do lado direito. Então vamos lá para o primeiro dia desse teste, que foi dia 23 de julho. Dia 23 de julho, então, a gente pode ver que meu rosto tem um pouco mais de espinha, principalmente na testa, do lado direito do rosto, que é onde eu estava usando o fóreo original. Então meu rosto começou o desafio assim, com mais espinhas do lado direito do rosto, mas o resto do rosto está bem legal, assim, não tem tanta espinha. Lembrando que essas fotos eu tirava após o banho, ou seja, após usar as esponjinhas. Então dá para ver até o lado que tem mais vermelhidão que o outro. Por exemplo, nesse dia 30, a gente pode ver que o lado que eu estou usando a esponjinha fake está mais vermelho, ou seja, parece que agrediu mais a minha pele. Mas em quesito de espinha, eu acho que minha pele está igual dos dois lados. Já no dia 11 de agosto é que a gente vê uma diferença. Olha a migração de espinha que foi para o lado esquerdo, gente. É nítida, nítida, nítida. Todas as minhas espinhas que estavam do lado direito foram para o lado esquerdo, onde eu estava usando o fóreo original. E, gente, eram umas espinhas gigantes e brutas e enormes, assim. Nossa, sério. Eu acho engraçado que no resto do rosto a gente não tem uma diferença gritante. É mais na testa mesmo que a gente tem um parâmetro legal para comparar as duas esponjinhas. Já no dia 20, a minha pele estava bem normalizada dos dois lados. Não tinha espinha, mas tinha espinhas iguais dos dois lados. E na foto de hoje, que é a última foto, a gente pode ver que eu estou com um pouco de espinha na testa. Eu estou com uma gigante no meio da testa, só que eu acho que ela está um pouquinho mais para o lado direito, que é onde eu passei a fóreo fake. Mas, assim, é bem pouquinho do lado direito, assim. Então, eu acho que é como se a fóreo fake, ela tivesse demorado mais para começar a limpar. Se essas espinhas são sinônimos de limpeza. Vamos para as considerações agora. Para quem viu o primeiro vídeo, sabe que a fóreo original, ela diminuiu até o crescimento dos meus pelos. Não percebi isso dessa vez, tá? Talvez por estar esfoliando dos dois lados dessa vez. Então, talvez a fóreo fake também tenha diminuído o crescimento dos meus pelos. Sobre cravos no nariz. Eu percebi que a fóreo original, do lado da fóreo original, tinha menos cravos. Eu cutuquei menos vezes desse lado. Os cravos que eu tenho no queixo me incomodam muito. Então, eu sempre, com muita atenção, passava aqui, passava aqui. Mas, mesmo assim, nenhuma das duas diminuiu o cravo no meu queixo. Será que elas fazem o mesmo trabalho? Eu acho que não. Por quê? Porque naquela foto do dia 11, que minhas espinhas migraram todas para o lado original, eu acho que é porque o fóreo original fez o trabalho dele. Se essas espinhas significam que está limpando a minha pele, então, só o fóreo original fez esse trabalho. As duas esfoliaram o meu rosto? As duas esfoliaram o meu rosto. Sensorialmente, eu sinto a mesma sensação nas duas, tá? Uma sensação da pele limpinha. Mas, internamente, eu acho que só a fóreo original faz o que ela faz, tá bom? Vale o preço? Isso, não. Você está na dúvida? Não compre. Eu prefiro que você compre um esfoliante em creme, sabe? Que tenha aquelas micro bolinhas, assim, para esfoliar a pele. Não compensa comprar esse produto só para esfoliar a pele. Porque se for para esfoliar a pele e dar espinha, eu prefiro um produto que só esfolia a pele, não é não? Então, é isso. Eu tentei tirar todas as dúvidas. Tentei ser bem sincera nesse desafio, tá bom? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento ir respondendo. E se vocês quiserem que eu faça mais algum desafio legal, assim, deixa aqui nos comentários para mim. Inscreva-se no canal se você gostou desse e dos outros vídeos aqui do canal. E deixa o like, não esquece se você gostou desse vídeo, né? Então tá, eu te espero no meu próximo vídeo. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto